Olá meus irmãos, Pai do Senhor, bom dia a todos, mais uma vez estamos aqui para juntos adorarmos a Deus, vamos louvar a Deus comigo, qual é? 326 326, vamos lá Ó meu Jesus, quando mudas no caminho escutar, a Tua mão divina vem me ajudar, não temerei, não parado por Ti mesmo, meu Jesus Ó Salvador, a vitória me vem pronto a luz, eu te espero somente, meu Senhor, para andar de valor em valor Ó meu Jesus, minhas forças em viver, mas não entrar, lendo a fé, Tua graça me arrebaixar Ó meu Jesus, encostado em Teu braço, vou andar, e com amor nas palavras de vida Sempre assim, na peleja, por Jesus, eu me serei E pela fé, abrigado, o mal está em mim, já vem armado, as trevas desvarei Pelo poder de Jesus, meu Rei Ó meu Jesus, que me traz no coração do Teu amor Ei, de Ti, de fé, glorioso do céu, te és perdoa Ó meu Jesus, teu nome, invocarei com o meu amor Como o poder Te foi entregue, só fazendo Todo o seu, meu joelho, antes que se torna Que és o Senhor, toda língua testificará Nos nossos pés, o Salvador queira se firmar Na rocha que não se pode amarrar Ó meu Jesus, Tua graça, quero sempre procurar É que eu vá, no Teu braço, eu tenho que recusar Amém Muito bem, vamos ler aí Hoje é Êxodo, capítulo 24, verso 8 Vamos lá Só Moisés se chegará ao Senhor Os outros não se chegarão Nem o povo subirá com medo Só Moisés se chegará ao Senhor Os outros não se chegarão Muito bem Só Moisés se chegará É isso? Se chegará O que nós temos aqui? Nós temos hoje um versículo que nós vamos falar Até em um tom interrogativo Quem pode estar perto dele? Quem pode se chegar a ele? Quem pode estar perto desse Deus grande? Desse Deus poderoso? Desse Deus grandioso? Desse Deus maravilhoso? Quem pode estar perto dele? Nós podemos analisar Que aqui nesse texto Está claro que pelo verbo chegar Chegar, se aproximar No hebraico aí você tem Nagash, né? Esse verbo Nagash Nagash É estar perto É chegar e se aproximar E quando a gente olha para o Velho Testamento Em especial para o livro de Êxodo A gente vê Moisés se achegando a Deus De modo, diríamos assim, quase natural E aí vem a pergunta Quem é que pode se achegar a Deus? Quem pode estar perto de Deus? Ou melhor Quem pode estar mais perto de Deus? É o pastor? É o membro? É a irmã? É o profeta? É o sonhador? Quem é que pode estar mais perto de Deus? Vocês já pararam para pensar nisso aí? Há muitas ideias Há muitos irmãos que querem mostrar Que tem mais intimidade com Deus Que tem mais aproximação com Deus Há outros que querem mostrar Que tem uma vida É... Como se ele fosse um escolhido Para Deus estar falando com ele Unicamente com ele E aí? Como é que fica isso? Nós temos aqui a figura de Moisés E Moisés Está claro Olha o que Deus diz para ele Vamos lá do verso 2 Leia de novo Só Moisés se chegará ao Senhor Somente Moisés se chegará ao Senhor Aqui está falando da subida ao monte É muito natural É... Naquela época Moisés subia ao monte Ele subiu muitas vezes Mas há algumas que são destacadas No livro de Êxodo Primeiro Ele subiu para Receber os dez mandamentos Ele subiu para Orar pelo povo que pecou Ele subiu para Novamente receber os mandamentos Ele subiu Para ter intimidade com Deus Ok? Então havia razões Pelas quais Moisés subia ao monte Particularmente É... Nós podemos dizer que Subir ao monte Muitos falam hoje Porque eles acham Que estão mais perto da natureza Outros dizem Que tem mais aproximação de Deus Quando sobem ao monte Essa também Era uma ideia pagã Os pagãos acreditavam Que os deuses Habitavam nas montanhas Por isso eles gostavam De fazer as suas preces Nas montanhas Moisés subiu Porque naquela época Não havia templos Não havia igreja Não havia edifício Construído Então o local Para ele subir Era o monte Mas o poder Não está no monte O poder não está na montanha É claro que orar Em um monte Você tem aquela sensação De um contato com a natureza E você sabe Que ela foi criada por Deus Mas É entender que Deus Cria a natureza Mas ele não está na natureza Porque senão você vai cair No panteísmo E naquela crença animista Que Deus está no objeto Então Naquela época Havia razões Pelas quais Moisés subia ao monte Hoje Jesus Cristo Disse assim Entra no teu quarto E fecha a tua porta Esse quarto Tem gente que diz Que é o secreto do coração Mas não Não é só isso não Você vê que Quando vai para o Velho Testamento Por que que Eliseu Ele não orou pelo menino Onde ele estava Ele foi para o quarto do menino Ele orou dentro do quarto Então Há orações Que são públicas Há orações Que elas são Eu me lembro Que eu li Há muito tempo atrás Já há muito tempo Mais de 20 anos Eu li um livro De Vim Mauro Ele falava Sobre os tipos de orações E ele fala Sobre a oração coletiva A oração É A oração sozinho A oração com a igreja A oração com dois ou três Tudo isso é importante Mas ele dizia Há orações Que só entre você e Deus Ou seja Tem a oração que é só você No seu quarto Então é muito importante Nós atentarmos para isso aqui Moisés tinha as suas razões Porque do subir ao monte E quando ele ia subindo Deus disse assim Apenas Moisés vai se chegar Não é isso? Como é que diz aí? Só Moisés se chegará ao Senhor Só Moisés se chegará ao Senhor Vocês se lembram do que nós falamos? Que tinha os sacerdotes Tinha os anciãos e o povo Mas o povo ia ficar no início do monte Os outros iriam ficar na metade do monte E só Moisés ia subir ao monte Ou seja Só quem ia ter A aproximação perfeita com Deus ali Era Moisés Nenhum outro teria E quando a gente lê Esse texto A ideia que se tem É que existem pessoas Que tem mais intimidade com Deus Ou mais aproximação com Deus Do que outras Ou seja O texto parece que dá a entender Que existem graus De aproximação com Deus Por quê? Porque o povo Se você analisar aí O povo ia ficar próximo A montanha A outra parte Ia até ao meio do caminho Mas só Moisés Ia chegar ao topo Da montanha Para falar com Deus O que revelava Comunhão Intimidade E aproximação Mas aí vem a pergunta E quem realmente pode Se aproximar de Deus? E é aqui que muitos pegam Esse texto Para dizer Moisés tinha um grau maior De aproximação com Deus Abraão tinha um grau maior Prestem atenção Meus irmãos Aqui ainda Era a velha Aliança O Velho Testamento Estava em progresso Ou seja Naquela época Moisés Fora O escolhido Para ser o mediador Entre Deus E os homens Naquela época Do Velho Testamento E aí alguns Quando a gente lê Vamos ler em Mateus 26 Mateus 26 36 Rapidinho Até o 39 Em seguida Em seguida Foi Jesus com eles A um lugar chamado Getsemane E disse a seus discípulos Assentai-vos aqui Enquanto eu vou ali orar E levando consigo Pedro E os dois filhos de Zebedeu Começou a entristecer-se E angustiar-se Então lhes disse A minha alma está profundamente triste Até a morte Ficai aqui E vigiai comigo Isso Então tá bom Então o que que acontece Aí vocês podem perceber Que alguns tentam relacionar O Moisés do capítulo 24 Com esse Com Jesus do capítulo 26 Dizendo que aqui tem uma relação Falando que Jesus É agora O segundo Moisés Aquele que sobe ao monte Aquele que vai dar nova lei Muitos falaram isso A minha pergunta é Quem tem aproximação mais com Deus? No Velho Testamento estava claro Era Moisés Era o sacerdote O povo não O povo ficava do lado de fora O sacerdote Era quem tinha aproximação com Deus Mas e agora pastor? Quem é que tem mais aproximação com Deus? É a irmã Chiquinha? É a irmã Maria? É o irmão que tem mais revelação? Quem é que tem mais aproximação? Basta você ler o Novo Testamento Que você quando começa com João 3,16 Está lá Porque Deus amou o mundo de tal Que deu o seu filho de gente Para que todo aquele que nele Pronto Todo aquele A partir de agora Quem crê em Deus Toda pessoa Não importa se é pastor Não importa se é dirigente Não importa Todo o que aceita a Jesus Tem acesso a ele Qualquer pessoa Você não precisa de um sacerdote De um intermediário Você não precisa Porque o nosso sumo sacerdote Que intercede por nós Ele está lá no céu de glória Então A Bíblia diz Lá em Romano 5,2 Pelo que temos acesso A esta graça Ou seja Como nós fomos justificados Agora nós temos acesso A esta graça Todos Independentemente de posição Independentemente de nome Todos têm acesso a esta graça Quer ver outro exemplo Efésios 2,8,9 Porque pela graça Sois salvos Mediante a fé Não vem De vós É dom de Deus Ou seja Não é um mérito meu Não é porque eu oro muito Não é porque eu busco muito É porque Jesus me salvou E eu busco a ele agora E agradecendo Pela oportunidade que ele me deu Deu para entender agora? Então Veja que em Efésios 2,8,9 A Bíblia está deixando bem claro Bem claro para nós Que não é por causa dos nossos méritos Mas sim pela graça Porque pela graça sois salvos Mediante a fé Isto não vem de vós É dom de E aí quando você lê Romanos 10,13 Lê bem aí Mas está lá Romanos 10,13 assim Todo aquele que invocar O nome do Senhor será Todo Não importa Negro Branco Mulher Menino Pequeno Alto Culto Inculto Todos podem se aproximar dele Não é assim que está dizendo isso? Todos podem se aproximar dele E aí nós vamos analisar Hebreus 10,19,22 Hoje tu não precisa de sacerdote Tu não precisa de profetisa Tu não precisa de intermediário Tu não precisa Hebreus 10,19,20 Como é que diz? Tendo pois irmãos Intrepidez Para entrar no santo dos santos Olha a expressão Por que ele não diz Tendo e pois pastores Tendo e pois bispos Tendo e pois Ele diz Tendo e pois irmãos Irmãos Qualquer irmão Qualquer crente Eu fico pensando que tem crente Tem líder Tem irmã Tem pastor Que gosta de criar Isso aí é chamado de gnosticismo O gnosticismo filosófico O gnosticismo religioso O religioso Dizia que só algumas pessoas Podiam ter contato Com Deus O Deus grande O Deus eterno Aí as pessoas mais fracas Elas teriam que ter contato Com aquelas que fossem mais experientes Porque aí Já eram experientes E o iniciado Aquilo que estava iniciando Ele deveria ter contato com esse daqui Que esse daqui sabia manipular melhor Os poderes sobrenaturais Tem irmão que ele acha Que sabe manipular o poder de Deus Que a gente quando vai conversar com ele Pai do Senhor irmão Pai do Senhor Irmão Como é que eu faço Para me dedicar Ei irmão Aqui é mistério Aqui não é assim não Aqui Olha Aqui é joelho Aqui eu pago o preço Para com essa bobagem O Senhor quando abriu a porta Ele abriu para qualquer um de nós Basta você crer e viver Hoje tu não precisa de sacerdote Tu não precisa Aonde você estiver Você pode falar com ele Olha A Bíblia diz Tendo o que? A tradução aqui diz Intrepidez Intrepidez Mas tem outra que diz assim ó Ousadia Quem era que entrava no santo dos santos? Só o sumo sacerdote Só o sumo sacerdote Ninguém mais E agora que Jesus abriu o caminho Rasgou o véu Rasgou a porta Quebrou a porta Tirou tudo Tirou o portão O que que está aí? Pelo novo e vivo caminho Que ele nos consagrou pelo véu Pronto Isto é pela sua carne Ou seja Pelo sangue de Cristo Pela morte de Cristo Ele abriu um novo caminho Tu pode entrar agora Não é porque tu é bonito não Não é porque tu é alguma coisa É porque o sangue de Jesus te perdoou Olha o 20 Pelo novo e vivo caminho Que ele nos consagrou pelo véu Isto é pela sua carne E o 19 Tendo pois irmãos Entrepidez Para entrar Pode entrar Por que? Pelo sangue de Jesus Pelo sangue dele É o sangue dele Olha Tem irmão que diz assim É pastor Mas Deus Foi com minha cara Deus vai com a cara de todo mundo Deus amou o mundo Ele não amou só tu não Tem irmão que vai pro microfone E fica fobando dizendo assim Olha irmão Eu sou xodó de papai Deus não tem xodózinho Deus não tem predileto Deus tem Aquele que obedece a sua palavra Ele honra Deus honra Quem obedece a sua Pronto Você quer ver o exemplo? Abraão era eleito Mas Abraão Teve o caso com H Deus chamou Abraão Já com quase 100 anos Deus disse Está lá no capítulo 17 Anda na minha E sepa o feio Ou seja Aqui meu querido Aqui não é do jeito que tu queres não Moisés Era um homem de Deus Deus disse assim Por causa da tua teimosia E também porque você duvidou da minha palavra Tu não vai entrar na terra prometida A Bíblia diz que ele chorou E Deus disse tu não entra Ele entrou? Ele não entrou Deus não tem predileto Deus tem amor E dispensa as suas bênçãos Para quem obedece a sua Na sua palavra Vamos ver aí Apocalipse 22,17 Esse 22,17 é para quem quiser O Espírito vai lá O Espírito e a noiva Dizem Vem Pronto Aquele que ouve Diga Vem E Aquele que tem sede Vem E o que mais? E quem quiser Receba a graça Receba de graça A água da vida Está aí olha O Espírito e a noiva Dizem Vem É o Espírito e a igreja Está dizendo Vem Agora Como é que diz? Aquele que ouve Aí se tu ouvir Diga Vem Vem E o que mais? Aquele que tem sede Se tu tem sede Venha E o que mais? E quem quiser Receba de graça Ah É quem? Quem quiser É quem quiser Não é obrigado Não é quem quiser É se tu quiser Pronto Tem amor Que quer que a gente crie Um ambiente para ele Ser espiritual É quem quer ouvir É quem tem que ser É assim É quem quer ouvir É quem quer ouvir